salve rapaziada bem vindo a mais um vídeo hoje vamos trazer a cavalaria do 80 milímetros do murilo gomes essa ml aqui a ex ml do nego bala é mulher só isso que nego bala é mulher aí rapaziada ex moto do nego bala é a ex nega do nego bala é a gente não fez top speed ainda dessa moto porque o murilo ele é um verdadeiro cu de gambá não fica aqui com nós nenhuma hora para gravar o vídeo top speed mano é com ele pilotando não é com sênega com ele a gente pode fazer um depois para ver se você consegue bater a velocidade que ele vai dar entendeu mas primeiramente vamos mostrar para vocês o que tem de cavaliar nessa moto aqui a gente trocou o cabrador tiramos o cabrador de 150 ou cabrador de twister e colocamos o cabrador aqui serra e frete o cabrador que o cabrador do nosso 70 milímetros 70 milímetros mais rápido de marília exatamente aqui é o 70 mais rápido da nossa cidade se pareceu 70 da nossa cidade que mais rápido vai ter que ganhar de nós provar né leva pra fora pega ele leva pra fora que é marília contra o rapa não é ah entendi então é isso aí aqui é no zóio porque não tem som não tem nada e você colocou o cabrador dos 70 que sem regular sem nada sem nada sem marcha fica se lasse vamos ver que bicho que vai dar rapaziada nego bala é doido mesmo filho nego bala sereno nego bala vamos ver aqui vocês acham que essa moto vai passar dos 30 cavalos a moto é um 80 com 3 como vocês viram aí na nos vídeos moto dá 200 e sei lá quantos cilindros tem que fazer o cálculo que esqueci claro que liga essa bobota serena aí liga 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 eita porra liga 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 l Vamos lá, vamos lá. Vai Ah porra mano É rápido teste mano E aí nego bala Deu bom o negócio aí? Deu top mano Apesar que assim Eu senti que ela Tá meio gordona Meio? Rapaz do seu Meio não Tá muito Porque Na verdade porém Tem um pistão grande Não tem tanto curso Cabeçote não tem tanto fluxo Tal é Uma 70 é muito Que você vê uma 70 mais pica É 70 bate de corda morreada Nesse motor É mesmo né Bate Bate Dei certeza mano Então tipo assim Não impressionou muito Na cavalaria Mas Mano Praticamente sem acerto né mano A moto Eu andei desse jeito Que tá aí Que a moto é uma delícia Pra andar É né É uma delícia Que eu falo pra você Essa moto no semáforo aqui Mano a mano Dá trabalho Pra muita moto É mesmo? Dá Dá pros motão? Pai Se tiver motão aí Que sai morto E só afina de alta Não vai buscar não Tipo a Uma R6 por exemplo R6 é Já era Aí Rapaziada Então aqui ó Mano o gráfico Tá bonito hein neguinho É ele ficou o gráfico Qual que foi o pico aqui De 33 cavalos? 33.7 Aqui ponto 9 33.9 Entendi O pico máximo aqui É Beliscou 34 cavalos É Realmente Pela cilindrada da moto Pelo que tem ali Um pistão 80 Não surpreendeu muito Em cavalaria Mas uma moto De 33 Beliscando 34 cavalos Aí mesmo sem acerto É uma moto boa mano Boa É uma moto boa Eu acho que o nosso 190 ali Ele vai ter umas faixas Mais ou menos De 28 a 30 cavalos É mesmo rapaziada Neguinho lembrou Então Depois desse vídeo aqui O próximo vídeo A gente vai mostrar pra vocês O que tem de cavalaria Nesse 190 De 200 por hora Esse aqui é verdadeiro Nesse 190 De 200 por hora Esse é Eu vou falar um negócio Eu vi Não foi só um Não foi dois Não foi três Não foi quatro Não foi cinco Não foi seis Foi mais de Trinta e dez comentário Falando que você Tirou a mão E não quis mostrar Mais velocidade na moto A moto Você acabou que dá Muito mais de 200 Que você escondeu A velocidade da galera aí Quem quiser saber Tem que trazer a moto E agora O galera tá bravo Esse neguinho pilanta Deu 200 por hora Ele manteve Ele tirou a mão Ele não enrolou tudo a moto Não tem que trazer a moto Pra acelerar Rapaziada Então O foco Realmente não é mostrar O nosso A nossa potencial da moto Porque senão depois O cara vai vir E acertar a moto Em cima de nós Então tipo assim O cara já sabe Que pra ele vir aqui Ele tem que dar Mais de 200 por hora Então é isso E eu vou revelar um negócio Que eu não devia revelar Eu vou revelar Porque esse daqui Não ganha pega A cavalaria É isso aí A cavalaria não ganha pega O Rick Eu vou falar Vou ter um exemplo básico A Hornet A Hornet original Ela tem mais ou menos A faixa aí Uma Hornet padrão De 90 a 100 cavalos De... É um 90 cavalos original A moto Uma Hornet boa Filé é 90 cavalos de roda Vamos colocar aí Pode ter vela Escape Tudo esse negócio Um motor assim original 90 cavalos de roda 90 cavalos de roda Então o próximo vídeo Já vai comentando Nesse vídeo aqui O que vocês acham Que vai dar de cavalaria No 190 piratão Quem será que vai acertar Não sei Será que alguém vai acertar Ah apesar que acho que é difícil Fazer um sorteio de uma camisa Né Pra quem acertar Não é só o cara Deixar o contato dele lá O cara O certo é o cara falar Maduro que deixa Contato embaçado né O cara falar a cavalaria E deixa o contato Aham Aí tipo assim Aí o cara que acertar a cavalaria Mas pega e Aí faz tipo assim Uma lista De todas as pessoas Que acertou Vamos por 10 pessoas acertou É mas aí Aí faz uma numeração Do 1 ao 10 Faz aquele sorteio Ou não Tipo assim Mostra o horário né Que a pessoa comentou né O cara que comentou primeiro Vai tá o horário dele primeiro Tipo assim O dia e a hora Vai tá lá Não vai fazer um sorteio Ah entre eles Cara que acertou Tipo assim Vamos passar a moto Da 28 cavalos E tipo assim Teve 30 caras Que falou 28 cavalos É aí você faz uma lista Dos 30 Beleza 30 caras Você faz do número 1 ao 30 Coloca lá no Google Tem dia Isso mesmo Sorteia aleatório É mesmo 1 ao 30 Sorteia E já Ó o número 25 Ganhou aqui a camiseta Não manda a camiseta Dá mesmo rapaziada Então é isso aí mesmo É boa mano Vai lá Comenta Vai fazer ó Você vai Comenta aqui assim Então ó Coloca lá o O nome É bom o cara Colocar o nome dele Completo Coloca o nome Completo E a cavalaria Que vocês acham Que a moto tem Tem que acertar Em cima É tem que acertar Em cima Tipo assim Vai ser pouco Vai acertar É porque tipo assim Vamos pôr Essa moto dá Tipo 28.8 É não Vamos colocar O número redondo Vamos lá A gente vai arredondar Tipo assim Se der É 28 Tipo acima do 2.5 28.5 pra cima Não é redonda pra 29 E se der 28 Pra baixo Não é redonda pra 28 Vai ser tipo assim Pra ter a chance Dos caras ganharem aí E vai mandar Vai sortear a camiseta Pros caras que Ficarem na lista lá Tipo assim O cara falou 29 Deu 29 Demorou então Então Ixi já apagou Mas beleza rapaziada Então a ML aqui do Murilo Com o cabelador de 70mm Que esse cabelador aqui É do nosso 70mm O neguinho só colocou É a moto Deu excesso Tá mais gorda Porque o nosso 70 Tem mais Tem mais cilindrada Não tem mais cilindrada não Mas a cilindrada É mais ou menos parecida Quase igual Quase igual Beleza A moto tem muito mais curso Muito, muito mesmo mais curso E muito, muito mais comando também E muito, muito E muito, muito mais fluxo de cabeçote Na verdade Tipo assim Aqui tem mais válvula Mais duto Só que lá O fluxo é mais acelerado Eu acho que essa moto Então pede mais combustível Que não ia fazer sucesso nela Na arrancada É mesmo? É Vai dar bom, neguinho Na arrancada Essa moto arranca demais Top, hein Arranca demais Da ponta Vou falar pra você Que ela arranca mais que 70mm Só que aí Na hora que ela tiver Se tiver que a quinta fechada O 70mm Tá passando de terceira Nossa Pior que é mesmo, né mano Tá, mano Mas a motinha é boa, rapaziada Então a cavalaria da moto aqui A gente não vai dividir mais na moto Porque a moto tá com excesso Não adianta ficar puxando A moto igual louca aqui Mas o gráfico, neguinho Pode ver que a moto só rende, mano Só ganha Só ganha Ela começa a vir, ó Vinte e dois cavalos Vem, 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 vem Aqui, ó Trinta e dois, trinta e três Ó, e aqui, ó Ela não perdeu muito não, neguinho Tá bom, né mano Tá, porque aqui Ficou filé, mano Sai fora da fase de torque Aqui no caso, ó A moto deu praticamente quase 110mm de terceira Isso nem segurou, né mano Não, nem girou O que tem que girar não Aqui vamos basear mais ou menos Um 130mm por hora de painel de titã É, porque aqui é GPS, né rapaziada GPS indo bom 130mm de terceira, mano Bom, então é isso aí rapaziada Comenta aqui então A cavalaria Que vocês acham que tem o 190 piratão Que a gente vai fazer uma seleção Daqueles que acertar Isso E vai fazer um sorteio E vai ganhar a camiseta da Autogiro Não, não é nem dessa aqui não É isso aí É isso aí E... Só que pra gente entrar em contato com o cara A gente vai ter que bolar alguma coisa pro cara lá Porque vamos supor A gente vai pegar tipo Vinte caras que acertou E a gente vai colocar lá De um a vinte, por exemplo E o ganhador Como que a gente vai fazer pra entrar em contato com ele? Ah, e lascou Dá pra... Só os caras deixam um e-mail, mano Alguma coisa É Coloca o WhatsApp Ou deixa o WhatsApp, mano É, não dá nada Deixa o WhatsApp, rapaz Vocês que sabem Deixa o número de telefone na frente Deixa o número de telefone na frente Porque eu acho que a galera não vai encher o saco, né? Pra que vai ficar enchendo o saco, né, mano? É, tipo assim Não é por nada não A pessoa não é importante desse famoso, tá? É, tipo assim É mais nós Se deixar o número A pessoa vai ficar É, tentando encontrar O meu Instagram, mano Eu não dou conta Eu também não dou mais conta, mano Ô, tinha cara tentando fechar patrocínio com nós Mil anos atrás Ah, tem cara também que eu não consigo ver, mano Não consigo ver, mano Burra é louco Mas é isso aí, rapaziada Então, próximo vídeo Top Speed Ô, Top Speed não Cavalaria Do 190 Piratom De 200 por hora Tchau, obrigado Fui Tchau, tchau Tchau Tchau